Olá, família vascaína, meus irmãos vascaínos, beleza? Estou chegando por aqui mais uma vez no canal Vasco Rádio. Aqui, amor, por aqui seu brother, Mário Alves. Sandoio, tudo bem, gente? Bom, antes da vinheta, eu quero te contar o seguinte. Vamos falar, obviamente, do jogo entre Vasco e CRB pela segunda rodada do Campeonato Brasileiro da 2ª Divisão. Vamos lá, hoje tem jogo do Vascão. É o segundo jogo do Vasco e o primeiro jogo do CRB que estava disputando as finais do Campeonato Alagoano. Inclusive, foi campeão. Vamos falar também aí da lista, né? Otto Carvalho divulga listas com 5.899 sócios que votarão na AGE para permitir ou não a alteração do estatuto que vai fazer o Vasco se transformar ou não em SAF. Lembrando que o Otto de Carvalho é o presidente da Assembleia Geral, é o presidente golpista, beleza? É bom a gente lembrar sempre disso, né? Vamos falar também do Futset Feminino. Tem goleada das meninas da colina. Vamos falar do Futsal Base e também do Campeonato Carioca Sub-20 Taça Guanabara. Vitória do Vascão sobre perdão. Empate do Vasco com o Fluminense. Vinhentinha pintando. Eu estou voltando trazendo tudo isso e muito mais, claro, só para você. Vasco Rádio, aqui é amor. Apresentação, Mário Alves. Oi, família, tudo bem? Estou chegando aqui no canal Vasco Rádio. Mais uma vez, há muito tempo, né? Que sou o brother Mário Alves, sonou eu, não fazia um vídeo aqui. Gente, realmente muita desanimação. Não adianta, né? Muita desanimação, muito desânimo, desanimador. Enfim, tudo isso aí. Todos os derivados da palavra. Tem gente que consegue fazer live todo dia, fazer vídeo todo dia, inventando notícias. É galera do fake news, né? Galera do clickbait também. Você não vai me ver aqui fazendo vídeo. Se não há assunto, não vou inventar nada. Prefiro que o meu canal fique parado ou até mesmo que acabe do que ficar aqui enganando a torcida vascaína ou falando em prol da SAF. Vou dar notícias aqui normalmente, mas sempre afirmando, reafirmando que sou contra a venda do futebol do clube. Sou contra toda essa gestão de desgraçados, golpistas, canalhas, vagabundos que estão aí à frente do clube de regatas Vasco da Gama. Infelizmente, uma diretoria ilegítima, ilegal. É uma diretoria covarde, que não é dona do clube e está tentando vender. E agora, daqui a pouquinho, nós vamos falar da lista aí do Otto de Carvalho, presidente golpista da Assembleia Geral, que está convocando a galera para votar, para tentar aprovar o estatuto, na mudança do estatuto, para transformar o Vasco em SAF. Eu ainda torço, peço muito a Deus para que isso não passe. Está difícil? Está difícil, mas que não passe. Vamos lá, então, falar de notícia? Olha, juniores do Vasco empatam com o Fluminense fora de casa pela Taça Guanabara. Um a um, galera. Vou ler aqui rapidinho, tá? O Vasco empatou com o Fluminense, um a um pela Taça Guanabara, sub-20, nas laranjeiras. O gol do Vasco foi marcado por Egnaldo. Um gol lindo, hein? Aos 17 minutos do segundo tempo. Aí deram o molengo-tengo lá. O Francisco, tricolor, marcou o gol do Fluminense aos 25 minutos do segundo tempo. A fonte aqui é da NET Vasco, beleza? Falar agora rapidamente também do Futsal Base. O Futsal Base, o Vasco venceu a ABB por 3x2 pelo Carioca, sub-14. Sub-14, a galera mandou bem. O nosso sub-14 enfrentou a ABB e garantiu mais três pontos com uma vitória de 3x2. Os atletas que marcaram para o Gigante da Colina foram o Jansen e o João Marcelo duas vezes, beleza, gente? É o nosso Futsal também mandando bem. E também vamos falar aqui rapidinho do Futset Feminino. Futset Feminino que mandou bem demais, goleada. Vasco goleou a Ponte Preta por 5x0 e agora vai pegar a Mulambada, vai pegar o Urubu na semifinal. Do Torneio Rio-São Paulo, hoje às 4h da tarde, tá? Hoje, 4h da tarde, Futset Feminino, Vasco e Urubu. Vamos lá, olha. As meninas da Colina venceram a Ponte Preta por 5x0 e estão na semifinal do Torneio Rio-São Paulo. De Futset Feminino. Os gols foram marcados por Jaqueline, Lidkelly duas vezes e Camila. O Vasco volta a campo às 16h para enfrentar o Flamengo na semifinal. Beleza? A partida será transmitida pela F7 TV Play. F7 TV Play. Se você quiser acompanhar aí o Vascão contra a Mulambada no Futset Feminino valendo vaga na final. Beleza, galera? Muito bem, gente. Olha, o vídeo está meio corrido para não ficar muito longo. A gente sabe que a galera não tem muita paciência para vídeo muito longo aqui no YouTube. Então vamos lá, sem perda de tempo, sem enrolação. Lembrando que você pode curtir o vídeo se você tiver afim. Se você quiser dar uma moral, dar um apoio aqui para o canal para que o canal continue alcançando mais vascaínos. Beleza? Curta o vídeo, inscreva-se no canal se você não é inscrito ainda. Se você já é inscrito, muito obrigado. Valeu demais, show de bola. Não se esqueça de dar aquele pato Donald no sininho. E, claro, assim você não perde nada do que rola por aqui. Beleza, família? Já está inscrito. Valeu demais, show de bola. Continue compartilhando porque aqui é Vasco raiz. A gente quer um Vasco grande, um Vasco forte. A gente não quer um Vasco vendido por esses canalhas e lantras que estão aí, que entraram pela janela através de um golpe. E, infelizmente, a justiça, que na verdade não é justiça, né? Vem cometendo muitas injustiças e mantendo esses canalhas à frente do Clube de Regatas Vasco da Gama. Bom, vamos lá então. Já que agora o assunto é política, fazer o quê? Oto Carvalho, o Oto sem voto, né? Divulga a lista dos 5.899 sócios que votarão na AGE para alteração do Estatuto do Clube de Regatas Vasco da Gama para permitir a SAF. Tomara que não, né? Vou ler aqui rapidamente a nota do presidente golpista. O presidente da Assembleia Geral do Clube de Regatas Vasco da Gama, Oto de Carvalho, comunica que na última quinta-feira, 14 de abril, também conhecido como anteontem, né? A junta deliberativa se reuniu para julgar as impugnações recebidas de associados com visitas à participação na Assembleia Geral Extraordinária, a AGE, marcada para o próximo dia 30 de abril. É dia 30, hein, galera? Vamos ficar ligados. Foram analisadas 56 impugnações e aprovada a lista final de associados para votar com 5.899 sócios. Aí aqui tem um link que você clica, né, lá no Net Vasco, veja a lista aqui, né? Aí você clica se você quiser dar uma olhada para você ver o nome da galera que vai, que tem condições de votar na AGE. O edital de convocação da Assembleia Geral Extraordinária para deliberar sobre as alterações no Estatuto Social do Clube será publicado no site. Assina Otto de Carvalho, presidente golpista da Assembleia Geral do Clube de Regatas Vasco da Gama. A fonte é o site oficial do Vasco, beleza, gente? Fonte, site oficial do Vasco da Gama. Então a gente espera, sinceramente, eu espero, né? Eu sei que tem muita gente que é a favor da SAF. Eu repito, já há muito tempo eu venho dizendo, eu sou contra. O Vasco tem dono, mas o dono é o torcedor vascaíno. Mesmo esses torcedores que estão a favor dessa safadeza toda são os donos do clube. Infelizmente, eles fizeram, tiveram um tipo de lavagem cerebral. Não estão vendo que isso aí pode levar o Vasco à falência. Gente, se a Globo está dizendo que é bom para o Vasco, pode ter certeza que não é. Se a mídia está dizendo que é bom para o Vasco, não é. Porque se fosse o primeiro a se tornar SAF, seria lá os flavorecidos, né? Está ligado, né? Pois é, gente. Então, eu continuo pedindo ao Papai do Céu que essa SAF não passe, que essa mudança de estatuto não seja aprovada. Caso seja, quando houver a votação para transformar o Vasco em SAF ou não, que essa SAF não passe. que a maioria dos torcedores sócios votantes votem contra essa SAF, safadeza, que na verdade significa, não é a Sociedade Anônima do Futebol, é Salgado, a Céfalo do Futebol ou Serviço Funerário, né? Perdão, Serviço de Auxílio Funeral do Vasco. Sinceramente, não pode ser vendido, gente. Não pode. O Vasco tem jeito, o Vasco tem solução, o Vasco tem presidente, o Vasco tem projeto, né? Nós sabemos quem e a gente ainda tem uma pontinha de esperança para que alguma coisa aconteça contra a Sacaterva, para que esses vagabundos canalhas saiam pela porta dos fundos, saiam presos de São Januário. Bom, vamos então falar agora do que mais interessa. Quando eu criei o canal, foi para falar de futebol, foi para falar da minha paixão pelo clube de regatas Vasco da Gama e, infelizmente, é o que menos se fala aqui, né? Pois é, gente. Olha, hoje tem jogo do Vasco pela segunda divisão, segunda rodada da segunda divisão, Série B, contra o CRB. Hoje, sábado, 16 de abril de 2022, jogo lá no estádio Rei Pelé, em Maceió, capital alagoana, 19h, CRB e Vasco da Gama. Olha, vamos falar aqui, vamos ler aqui rapidamente algumas informações. Será que o técnico Zé Ricardo, vamos lá? Olha, com duas novidades na relação, o Zé Ricardo pode promover mudanças na lateral, meio ataque para enfrentar o CRB. Gabriel Dias tende a estrear na lateral direita, enquanto Figueiredo ganha nova chance na frente. O atacante foi um dos poucos que entrou bem na estreia da equipe, né? Lá na primeira rodada. Titular na primeira parte da temporada, Juninho começou o jogo contra o Vila Nova no banco, depois de ter sentido um incômodo na coxa na semana anterior à estreia. É uma das dúvidas do técnico Zé Ricardo. Provável escalação dos gigantes da colina. Tiago Rodrigues, Gabriel Dias ou Everton, Quinteiro, Anderson Conceição, Edmar, Zé, Gabriel e Yuri Lara também, tá? Ou Juninho. E no ataque ali na frente, Nenê, Gabriel Peck, Figueiredo e Raniel. Quem está de fora, Mário? Bom, quem está de fora dessa parada? É o Ulisses, o Laranjeiras, o Raus e também o Sarrafiouro, que estão no DP, perdão, no DM, no Departamento Médico, né? Matheus Barbosa em fase de recuperação e os reforços Danilo Bosa, Zé Vitor e Palácios em preparação física. Vamos falar então agora da arbitragem, a galera que provavelmente vai prejudicar o clube de regatas baixo da gama. Árbitro Diego Pombo Lopes, da Bahia, assistente 1. Ele, Carlos Franco de Oliveira, também da Bahia. O trio de arbitragem é da Bahia, né? Apesar que hoje em dia não é só trio, né? Assistente 2, Edivan de Oliveira Pereira, da Bahia. Agora vem aí uma dupla mineira, né? O árbitro de vídeo do Varmengo, né? É o Emerson de Almeida Ferreira, Minas Gerais. E o assistente de Varmengo, Marcos de Vinícius Gomes, de Minas Gerais. Fonte Globosportoge.com É, família, é isso daí então, 19 horas, CRB Vasco, Vasco e CRB. Segunda rodada do Campeonato Brasileiro da 2ª Divisão. O Vasco que estreou empatando com o Vila Nova, né? Por 1x1. Vamos ver se a gente consegue a nossa primeira vitória para, enfim, quem sabe dar o primeiro grande passo para voltar à elite do futebol brasileiro, a Série A. O vídeo foi esse, família. Desculpem-me pela ausência. Estou de volta aqui tranquilamente, sem estresse, tentando não me estressar com esses canalhas golpistas, deixando sempre a minha posição. Sou contra a venda do clube, contra a venda do Vasco da Gama. O Vasco tem presidente, leve esse ano. O Vasco tem projeto. O Vasco não tem que ser vendido. Grande abraço. Saudações vascaínas por aqui. Mário Alves, Sonnoio. Vasco. Aqui, amor, muito amor. Até a próxima, família.